Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus Cristo esteja com todos vocês nesta abençoada quarta-feira. Hoje, mais uma vez, somos convidados a entregar nosso dia nas mãos do Senhor, confiando em sua proteção e guia para enfrentarmos os desafios que virão. Neste meio de semana, é importante renovar nossa fé e esperança, lembrando que, mesmo diante das dificuldades, Deus está sempre ao nosso lado. Ele conhece nossas lutas, nossas preocupações e nos fortalece com sua graça para que possamos seguir em frente com coragem e confiança. Senhor, nesta manhã de quarta-feira, agradecemos pelo dom da vida, pela tua presença constante em nossa caminhada. Pedimos, Pai, que ilumines nossos corações e nossas mentes para que possamos tomar decisões sábias e justas. Que a tua paz nos acompanhe em cada passo e que possamos ser testemunhas do teu amor no mundo, agindo com compaixão, paciência e bondade com todos ao nosso redor. Abençoa, Senhor, nossas famílias, nossos trabalhos e todos aqueles que precisam de um consolo especial neste dia. Que a tua mão poderosa o sustente, trazendo força e esperança em cada situação. E, confiantes na tua infinita misericórdia, rezamos juntos a oração que o teu filho nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus abençoe ricamente o seu dia. Que esta quarta-feira seja cheia de paz, realizações e amor. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Amém.